Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, vídeozinho de unboxing para vocês, processador Xeon E5 1650v2, processador de 6 núcleos, 12 threads, no boost ele opera 3.9 mais, esse processador é desbloqueado para overclock, a gente vai fazer um overclock nele, com ele também dá para fazer um overclock nas memórias ali para 2133 e fazer uns ajustes de times aí, ok? Então vai estar passando o valor que eu paguei e não conflito achado, e é isso rapaziada, vou colocar ele na máquina ali e já já volto. Bom pessoal, voltei, já estamos com o processador instalado aqui, como vocês podem ver, Xeon 1650v2, está aqui, 6 núcleos, 12 threads, vocês podem ver ele está 4.2 GHz, vai estar passando para vocês aí, estou utilizando uma BIOS modificada, aqui eu fiz o overclock para 4.2 GHz e também fiz aqui um overclock nas memórias né, que opera 1866, fiz um overclock para 2133 e também já aproveitei e dei uma baixada nos times ali para 111111 ali, como vocês podem ver. E é isso rapaziada, vou fazer os testes com a 5600XT, então confiram todos os testes aí e já já volto. Bom galera, o primeiro game que a gente já está testando é o BF2042, vou mostrar para vocês as configurações, estamos rodando o game com o HD preset do baixo e o FOV em 105. Bom rapaziada, aqui tivemos uma média de 102 fps. o próximo game é o Warzone 2.0, vou mostrar para vocês as configurações. Bom rapaziada, aqui a gente está está rodando o game aqui em HD, o preset do baixo e o FOV em 120. Bom rapaziada, aqui a gente teve uma média de 103 fps no Warzone, então está entregando aí uma boa taxa de quadros e é isso, vamos partir para um próximo game. God of War, vou mostrar para vocês as configurações, estamos rodando o game em HD e o preset está mesclado ali entre alto e ultra baseada. Bom rapaziada, aqui no God tivemos uma média aí de 76 fps, então tem uma excelente configuração gráfica e nossa plaquinha ali está sendo muito bem usada. E é isso, vamos partir para o próximo game. God of Warzone 2.0, vamos partir para o próximo game. God of Warzone 2.0, vamos partir para o próximo game, God of Warzone 2.0, vamos partir para vocês as configurações. Bom rapaziada, a gente está rodando o game aqui em Full HD, aí e os gráficos rapaziada, está no preset do auto, vocês podem ver aí. E bom rapaziada, aqui no Hogos a gente teve uma médiazinha aí de 67 fps, nossa plaquinha ali está sendo bem utilizada, para imitar bem lisinha, apesar desse jogo não ser essas coisas em questão de otimização, mas está rodando bem. E é isso pessoal, vamos partir para o próximo game. Bom galera, próximo game Resident Evil 4 Remake, vou mostrar para vocês as configurações. Bom rapaziada, a gente está rodando o game em Full HD, vamos partir para o próximo game Resident Evil 4 Remake, vou mostrar para vocês as configurações. Bom rapaziada, a gente está rodando o game em Full HD, HD e quase tudo que deu para ligar aqui eu liguei, ok? Somente as texturas que não está no máximo, mas está em alta 1GB. Está aí passando para vocês as configurações. E bom rapaziada, aqui no 4 Remake tivemos uma média aí de 64 fps, aqui na parte de fora do castelo, lá dentro do castelo o fps sobe um pouco mais. E é isso, vamos partir para o próximo game. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, o próximo game The Last of Us, vou mostrar para vocês as configurações Bom rapaziada, a gente está rodando o game em Full HD, Full HD legítimo E os gráficos rapaziada, a gente tem que personalizar, né? A conta da nossa placa aí de 6GB de VRAM Mas está aí algumas coisas no alto, outras no médio, outras no baixo Então essa aqui é a melhor configuração ali, priorizando uma qualidade gráfica E também uma boa taxa de quadros Bom rapaziada, aqui no The Last tivemos uma média de 68 FPS Então ficou bacana o desempenho Nossa plaquinha ali está sendo muito bem utilizada E é isso pessoal Muito bem, Texas Você está bem? Como ele conseguiu todos esses caras? Uma coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco Tá bom, vamos Dá sua mão Muito bem Aqui, Joel Mais caras do Robert Merda, estou vendo eles Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert Nossa Não devíamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro Pode ir, pode ir Bom rapaziada, voltei Então vocês viram todos os testes aí E vamos falar um pouco sobre o processador Bom galera, seguinte O desempenho dele é muito bom Principalmente fazendo esses ajustes Só que na minha visão Eu acho que ele não vale tanto a pena Por que? Porque você vai ter que fazer modificação de BIOS E fazer todos esses ajustes Para ele ter um bom desempenho Só que ele fica com um desempenho muito semelhante ao 2667 V2 Sem você ter que fazer nada Entendeu? Então pra gente leiga que vai ter que modificar BIOS É um risco de você corromper a BIOS E aí você tem que ter a garrinha jacaré Para recuperar a placa mãe Eu acho que não vale a pena É melhor você pegar o 2667 V2 Que tem um desempenho muito semelhante Tem um vídeo aí do 2667 V2 É só vocês comparar Ele entrega um pouquinho a mais de FPS 1% low fica melhor O desempenho dele não é ruim Ele é um pouquinho melhor Mas é muito pouco Cerca de 3 a 5 FPS a mais que o 2667 V2 Sem você ter que fazer nada E aqui eu fiz overclock Fiz overclock nas memórias Enquanto o 2667 V2 Eu só mesmo Dei uma reduzida nos times ali Na latência Basicamente os dois ali Tem o mesmo desempenho E se você comprar esse processador ali Para usar em estoque Ele deve Ele deve não Se com overclock ele está Praticamente empatando com o 2667 Com overclock Sem overclock Que ele opera ali a 4 GB Ele perde para o 2667 Então o melhor processador ali Custo benefício Na casa ali O 2667 está custando 90 reais Está até mais barato do que esse É o 2667 Se você quer um pouquinho mais de performance Você pode pegar esse aqui Mas você vai ter que fazer todos esses ajustes aí Para ter ali De 3 a 5 FPS a mais Eu acho que não vale a pena O melhor você comprar o 2667 V2 Ele vai ficar mais sossegado Sem contar que com esses ajustes Esse processador ali Ele fica consumindo Em jogos 135 a 140 watts Já o 2667 consome ali A 100 watts ali Nos jogos Então além de consumir pouco E ter que entregar praticamente O mesmo desempenho Beleza? Então na minha visão Eu acho que não vale a pena Cara Você ganhar 5 FPS a mais Em jogos Mas pode ser que em jogos antigos Ele até leve vantagem Porque por exemplo Um CSGO Deve ali Ter um bom desempenho O CSGO Usa muito single core Então deve ficar melhor Beleza? E é isso rapaziada Encerrando por aqui Na minha visão Pega o 2667 V2 Você só vai comprar Colocar ali no X79 E ser feliz Porque você vai ter que fazer Todos esses ajustes aqui Então Para mudar BIOS E tal Você tem que ter um pouquinho Mais de conhecimento Mas sim Ele entregou um pouquinho Mais de performance Que o 2667 V2 Mas cara Quase não dá para perceber Ok? E é isso pessoal Vindo nessa Forte abraço E fui! Tchau 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 Tchau